O time alvinegro não tem descanso. Na tarde de ontem fez um treino fechado para a imprensa e por lá tem a volta do zagueiro Maurício ao time. Sempre dá para surpreender. Essa é a expectativa do time alvinegro que fez a maior parte do treino tático desta segunda fechado para a imprensa. Mesmo depois de três jogos contra o rival só nesta temporada, o desejo por aqui é não facilitar para o adversário. Cada jogo é um jogo, ainda mais clássico. Eles conhecem o nosso time, a gente conhece o time deles. Apesar que desde o primeiro clássico, agora o último jogo que eles jogaram quando o Portugal mudou, desde o nosso primeiro clássico que foi aqui. Mas acredito que sim. Provavelmente lá também eles estão fazendo algum suspense. Por enquanto a única novidade foi o retorno do zagueiro Maurício, que estava no DM e já voltou aos treinos. Em busca do tetracampeonato, o ABC sabe que vencer este duelo não será fácil. Não só pelo peso do clássico, mas porque hoje o adversário vive o melhor momento. Contudo, o objetivo é se sobressair na primeira partida e começar a defender o título. Nesta quarta, todos os caminhos levam a torcida até o estádio Frasqueirão. Será que é onde as equipes começarão um clássico de 180 minutos em busca do título estadual? E onde o alvinegro vai tentar sair de casa com uma boa vantagem? O que importa para nós é a vitória para chegar lá na arena e com essa vantagem. Dependendo se é um, se é dois, gol de diferença, o importante é qual é a vitória. De olho no calendário, além do título, quem venceu o estadual garante ainda a vaga para a Copa do Nordeste em 2020.